Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2014 para o segundo semestre do CEDERG. Eu vou fazer agora a questão número 1 da prova discursiva. A questão diz assim, Uma pequena bola é abandonada de uma altura de 0,8 metros, cai verticalmente e repica, também verticalmente, até uma altura de 0,45 metros. Considere que a aceleração da gravidade no local é de 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Calcule a velocidade da bola no instante T1 imediatamente antes de ela atingir o solo. Bom, o que a gente pode dizer? Todas as vezes que a gente tem uma bola abandonada, a gente sabe que a velocidade inicial dela é zero. E aí ela vem, vai tocar no solo e vai subir até uma determinada altura. Quando essa bola chegar aqui, a velocidade dela nesse ponto vai ser zero, porque ela vai parar de subir e vai voltar. Bom, a gente pode determinar essa velocidade usando queda livre, que aí você acha o tempo e depois você acha a velocidade, pela conservação de energia, pela conservação de energia, a gente faz assim, que a energia potencial é igual a energia cinética. Então, vai ficar mgh é igual a mv ao quadrado sobre 2. Simplifica-se as massas, eu sei que v vai ser igual a raiz quadrada de 2gh, beleza? Bom, ele quer saber na letra A qual é a velocidade da bola quando ela toca o solo pela primeira vez. Então, na primeira vez, ela vai cair de uma altura de 0,80 metros. Então, vai ficar assim, ó. v não é igual a raiz quadrada de 2gh. Então, v vai ficar igual a raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes 0,8. Então, eu sei que a velocidade vai ser igual a raiz quadrada de 16, né? Porque 0,8 vezes 10 dá 8, 8 vezes 2, 16. Então, a velocidade que ela vai tocar o solo pela primeira vez é de 4 metros por segundo, beleza? A letra B, ela fala assim, calcule a velocidade da bola no instante T2, imediatamente após ela abandonar o solo depois do repique. Então, para a bola subir, ela tem que ter uma determinada velocidade. Como ocorreu a perda de energia ao chocar no solo na segunda parte do movimento, eu posso dizer o seguinte, que a altura 2 agora passou a ser de 0,45 metros. Então, v vai ser igual a raiz quadrada de 2gh. Então, v vai ser raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes 0,45. Fazendo essa conta aí, eu chego à raiz quadrada de 9. Então, a velocidade é de 3 metros por segundo, beleza? A letra C, ele fala assim, especifica a direção e o sentido da aceleração média da bola durante o repique. Isso é, entre os instantes T1 e T2. O que o problema está falando é a análise exatamente do choque. Vamos pensar assim, aqui nesse momento, a bola ainda está descendo. Ela está descendo, pelo que a gente viu, com uma velocidade de 4 metros por segundo. Então, ela vem no momento em que ela toca o solo, eu vou fazer aqui do lado, ela bateu no solo e perdeu energia. No que ela perdeu energia, ela repicou, não é? E aí, o que acontece? Imediatamente, no momento em que ela começa a subir, ela começa a subir com uma velocidade de 3 metros por segundo. Então, note o seguinte, quando ela está descendo, ela tem a aceleração para baixo. No momento em que ela toca o solo, essa aceleração vai fazer com que ela suba. Então, a aceleração vai ter qual direção e sentido? Direção é vertical e o sentido de baixo para cima. Então, eu posso dizer que ela vai ter o mesmo sentido e direção da bola após o repique, certo? Então, o que a gente pode dizer? Qual é a direção e o sentido? A bola, a direção é de baixo para cima e o sentido é vertical. Beleza? Então, as respostas são essas. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.